Fernanda, você tem espondilite anquilosante. É claro que na hora, o que passou na cabeça foi mais uma bomba, né? Porque era a quarta vez que eu estava parando a minha vida, assim, por causa de alguma doença. As três primeiras foram para cirurgia, fiquei muito tempo parada, e aí eu ia ter que parar de novo. Nós somos muito mais fortes do que imaginamos e muito mais capazes do que a gente pensa. É só correr atrás, é só querer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto